A nova proprietária da MAP Linhas Aéreas espera expandir o mercado a 37 localidades no país até o fim do ano. A aérea amazonense foi comprada pela Passaredo Linhas Aéreas. Com a nova administração, a MAP passa a atender estados da região sudeste, origem da Passaredo, que é de Ribeirão Preto, em São Paulo. O plano é acrescentar seis novas aeronaves à frota para conseguir atender as novas demandas. A união das duas companhias vai aumentar o número de voos na região norte e prevê até dezembro deste ano chegar a 37 localidades do país. A gente passa a operar, a partir de já, todas as regiões do Brasil. Então ela é uma empresa de características de voos regionais, mas atuando por todo o território brasileiro. No ano passado, as duas empresas transportaram aproximadamente 140 mil passageiros. A nova direção promete que os valores das passagens não devem ser alterados e ainda podem ser consultados no site voemap.com.br. E no porto de Manaus, a polícia ambiental apreendeu aproximadamente 500 quilos de pescado ilegal. Mariana Rocha. É isso mesmo. Os policiais do Batalhão Ambiental da PM chegaram até essa embarcação no porto de Manaus por meio de denúncia. Lá encontraram 500 quilos de pirarucu, que corresponde a meia tonelada do pescado, sem a documentação. E também o pirarucu, como outras espécies aqui do Amazonas, está proibido. Isso por causa do período de defeso, o que constitui aí um crime ambiental. Esse pescado ilegal, o pirarucu, esses 500 quilos de pirarucu, vieram do município de Tefé, aqui para a capital do Amazonas. O responsável por esse pescado foi trazido aqui ao primeiro distrito integrado de polícia, que fica na Praça 14, aqui em Manaus, para prestar esclarecimentos. Todo o pescado apreendido foi doado a instituições filantrópicas aqui na capital. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana. E começa a valer nesta terça-feira as novas regras e valores para obtenção da placa Mercosul. Veja na reportagem. Com as alterações, o proprietário do veículo pode resolver diretamente no Detran toda a transferência da documentação e emissão dos boletos necessários. Atualmente, isso era feito por uma empresa particular. Antes, a placa custava R$ 155,29 para motos e R$ 129,69 para carros. Agora, o valor máximo para aquisição de placa unitária de qualquer veículo passa a custar R$ 111,17. Com a alteração, aquele que transferir a documentação de um veículo para outra pessoa ou para outro município, não vai ser mais obrigado a aderir à placa Mercosul. A obrigatoriedade agora é somente para quem for comprar um veículo novo ou que tenha a placa danificada. Esse comprador necessariamente tinha que comprar a placa no novo modelo para substituir. A partir de amanhã, essa obrigatoriedade não vai mais existir. No ano passado, foram emplacados aproximadamente 48 mil novos veículos no Estado. Até julho deste ano, já são 30 mil novos emplacamentos. Veja agora outras notícias no nosso Giro pelo Interior. O incêndio no lixão de Humaitá, na região sul do Amazonas, entrou no 15º dia e ainda está longe de ser apagado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros vai reforçar o combate ao fogo, que gera boa parte da fumaça que atinge Manaus nas primeiras horas do dia. Em julho, os bombeiros atenderam 79 ocorrências de incêndios no município. A polícia apreendeu em Canutama, na região do Rio Purus, dinamites usadas em roubos a bancos no interior do Estado. A polícia militar recebeu a denúncia de que um homem estaria com explosivos e também cartuchos de munição. Ele foi encontrado com os produtos e ainda coletes balísticos e cordões para o acionamento de dinamite. O suspeito foi preso e encaminhado para delegacias de Canutama. E em Itacoatiara, um homem está desaparecido desde ontem, quando uma embarcação de pequeno porte naufragou no Rio Amazonas. O acidente aconteceu próximo da comunidade São Pedro. Três pessoas se salvaram do naufrágio. Mergulhadores dos bombeiros trabalham na região em busca do homem desaparecido. E olha, começou na semana passada a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Crianças de seis meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra essa doença em todo o país. O Sistema de Saúde Manaus intensifica, a partir desta segunda-feira, as ações de vacinação de crianças de seis meses a menores de um ano contra gripes e sarampo. Nós, como estamos recebendo muita gente de fora, a gente tem que receber bem, mas a gente tem que tomar certos cuidados. Bernardo, de dois meses, veio até a UBS Teodomiro Garrido garantir a dose dele, apesar do sono. Sempre que tem alguma campanha aqui na UBS, eles procuram avisar quem mora aqui no bairro. A Secretaria Municipal de Saúde irá ofertar vacinas como pentavalente, pneumocócica, poliomelite, febre amarela, tetraviral, hepatite A e DTP. Todas elas recomendadas para a faixa etária estabelecida. Pais ou responsáveis que forem acompanhar os pequenos, se estiverem com os documentos e a carteira de vacinação, também poderão sair imunes. O dia D de mobilização da Semana de Intensificação Vacinal vai acontecer no sábado, onde as 136 UBS ficarão abertas à população das 8 às 12 horas da manhã. Fica aí a dica, vamos vacinar os filhos. E veja a seguir, Câmara Federal aprova alterações na Lei Maria da Penha. Agressor passa a ser obrigado a ressarcir os custos do tratamento de saúde da mulher que seja vítima das agressões. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto